Carlos Batista Portanto o Guarani vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro O espetáculo da manifestação da vontade humana Este grupo de homens passou o tempo todo tentando convencer a todos De que o sol estaria lá no fim da linha do horizonte E agora está próximo de alcançar a celebração do mais profundo sentimento de uma nação Vai ficar para a eternidade o momento de emoção Emoções inigualáveis Depois de ter começado o Campeonato Brasileiro da Série B Entre o medo e o assombro Com jogadores desconhecidos Orçamento baixo e uma travessia que parecia impossível O Guarani conseguiu vencer a desconfiança No início o topo da montanha era apenas um ponto oscilante O céu estava encoberto e frio Jogadores guerreiros e valentes foram caminhando sem temer os obstáculos E agora a linha da história está se movendo para a realização de um valor universal e coletivo Que levará o Guarani de volta à elite do futebol brasileiro O Guarani plantou uma semente como qualquer outra sem nenhum sinal aparente de energia Mas com confiança e determinação A força da união E no momento certo ela está para germinar Chegou a hora em que os sopros interiores do espírito vão revelar as respostas Hoje todos os horizontes do mundo estão te iluminando com a luz da unidade Guarani Foram tantas as vezes que você tremeu na escuridão Mas nos piores momentos quando o medo e o desespero te atormentavam Você nunca esteve só A torcida esteve com você Sofrendo, gemendo e dividindo a dor Atenuando e amenizando o sofrimento ao embriagar-se nos sentidos Tambalando e demonstrando a esperança com a presença nos estádios E explicitando o fascínio de uma paixão Agora você receberá o maior dos anjos celestiais A alegria E você torcedor é o protagonista desta história fascinante Linda, comovente O teu sentimento misturou-se aos dos jogadores com missão técnica e diretores Na construção da saga bulgrina Na longa e pedregosa estrada da Série B Existe definitivamente algo de estreia extraordinário no ar Eletricidade e magnetismo Uma sinfonia sensorial Daqui eu posso sentir e ouvir A batida no coração de cada torcedor Com a intensidade de um estado efetivo Que faz o sangue latejar Mexe com a alma Inundando o coração de sentimentos O Guarani vai explodir as crades e voar Torcedor Uma nova emoção começa a se alojar do peito Novos horizontes começam a surgir Há uma consciência mais aguda de que o imponderável irrompe O Guarani veio dos escombros Subindo com um andar dosado Tanta luta Tanta dificuldade Para resgatar a dignidade A frase é do sábio e filósofo chinês Confúcio Um dos maiores pensadores da antiguidade E que cabe neste momento em que o bugre Está a um passo de transcendentar importância No processo da sua respiração A maior glória não é ficar de pé Mas se levantar-se todas as vezes que se cai A marcha da história com o efeito da razão Agora é real O Guarani volta para a elite do futebol nacional Vai! E vai, torcedor pulgrino Arrebenta a garganta Num grito de fé e de esperança O Guarani está de volta na Série A do Campeonato Brasileiro A luta e a glória maior desses guerreiros Homens que lutaram e dignificaram a história do Guarani Un Choro Um Choro Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.